Olá pessoal, o Hélio de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo aí, mais uma super dica aí pro canal e no vídeo de hoje vamos fazer a nossa sequência de investimento com pouco dinheiro, tá? IPD, esse é o vídeo 04. Aproveitando o ensejo também, né, pra você que de repente está querendo iniciar seus investimentos em ações, fundos imobiliários, eu também vou preparar nesse vídeo um curso pra vocês, tá? Tá? Então acompanha até o final do vídeo aí que eu vou abordar esses tópicos aqui, vou mostrar você como escolher uma ação, como deve montar a carteira, qual corretora escolher, a diferença entre mercado padrão e fracionário e como comprar ações agora, tudo na prática pra você, tá bom? Antes de mais nada eu gostaria de pedir a você aí que está nos assistindo, de repente você chegou agora, se inscreva aqui no canal, tá? Tem bastante conteúdo aqui, esses últimos vídeos aqui foi da mesa proprietária da Euroinvest que eu me inscrevi e estou fazendo um teste, estão mostrando a parte de day trade, né? A realidade que é o que mais assusta o investidor, que a pessoa que está iniciando da bolsa, né, pensa que tudo é day trade, não. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é fazer investimento para longo prazo, tá bom? Então tem as playlists aqui que você pode estar acompanhando, tá bom? Então esse vídeo eu vou botar nessa playlist que é o curso grátis sobre bolsa de valores e também no nosso investimento com pouco dinheiro, tá bom? Então voltando aqui, né, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês antes de mostrar como escolher uma ação, né, por que que eu devo investir na bolsa de valores, ué, então eu sempre quis investir, porém eu tenho medo de investir, né? Então esse é o primeiro ponto, é o primeiro desafio para a pessoa que de repente tem uma renda fixa, ou já investe também em fundos, né, de investimento, e queria ter ações, fundos imobiliários, porém tem esse receio, né? Então a primeira dica que eu dou pra você, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como você vai, né, conseguir comprar a sua primeira ação, mas a primeira dica que eu dou pra vocês, né, até mesmo pra você perder o medo da bolsa de valores, é você investir pouco dinheiro, tá? Então você colocar um dinheiro que não vai tirar o seu sono, você vai montar uma carteira, eu vou mostrar pra vocês, tá, tá aqui a nossa carteira daqui do YouTube, então eu vou fazer o investimento agora pra vocês ao vivo nessa carteira, tá bom? Mostrando pra vocês como vou comprar as ações, como se compra os fundos imobiliários, e faz isso, bota pouco dinheiro pra você conhecer como funciona o mercado financeiro, a bolsa de valores, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Ah, meu Eto, mas é muito arriscado. É renda variável, então não é uma renda fixa, tá? Renda variável, ela tem uma oscilação. Mas para pra pensar comigo um detalhe. Os maiores investidores do mundo, os homens mais ricos do mundo, ele tem ações em bolsa de valores. Será se alguém que tem muito dinheiro colocaria o seu dinheiro em algo que fosse muito arriscado? Então é essa a pergunta que eu faço a você. Se você porventura nunca ouviu falar, não conhece o Luiz Vars Filho, depois pesquisa sobre ele. Ele é o maior CPF aqui do Brasil na bolsa de valores. Ele tem algo em torno aí de 4 a 6 bilhões de reais em ações. Então, acha que se fosse realmente tão arriscado assim, eles colocariam as suas fortunas em ações? Deu pra entender? Então, assim, o objetivo daqui não é induzir a você a comprar as ações, tá? Mas sim pra você perder o medo, já que você tem vontade de ter uma carteira de ações. E eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, como escolher uma ação em um fundo imobiliário, tá? FI, pra você que não conhece, é fundo de investimento imobiliário. Então vamos passar aqui para a tela, pro site. O site que eu indico aí e recomendo pra vocês fazerem as suas primeiras análises, tá? É esse aqui, fundamentoscomumesmo.com.br Esse site é excelente. Aqui, se você não conhece o código da ação, você pode procurar aqui pela listagem, tá? Tanto de empresa pra ações, quanto de FII pra fundos imobiliários, tá bom? Eu vou colocar um código de uma ação, tá? Vou usar como exemplo a Itaúsa, tá? Só como exemplo aqui, pra poder ficar mais fácil, né? De você entender. Itaúsa, pra quem não conhece, tá? É uma holding. Ela é a dona do Banco Itaú, tá bom? Então, a cotação dela tá aqui hoje, R$ 9,61, tá bom? Aqui você tem o valor dela de mercado, o valor da firma, o número de ações que ela tem no mercado. A evolução dela, né? Normalmente nos últimos cinco anos, então desde 2018, tá? Até o ano atual, 2023. Tá ok? Alguns indicadores fundamentalistas, tá? Como o PL. O Dividend Yield, né? Que é justamente a porcentagem que a empresa paga em dividendo. Então, se ela tá aqui R$ 9,61, ela tá pagando 6% de R$ 9,61, tá bom? Indicadores de rentabilidade, esses são bastante importantes, né? Como o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? ROIC, que é o retorno sobre o investimento que ela tá fazendo, margem de EBITDA, tá bom? Mas aqui embaixo você tem uma prévia, tá? Do balanço patrimonial da empresa. Então, o que ela tem de ativo, ativo circulante, disponibilidade, tá? A dívida total, né? A dívida bruta da empresa, R$ 12 bilhões. A dívida líquida dela, na casa dos R$ 6 bilhões. E o patrimônio líquido, tá? Do lado direito aqui, nós temos demonstrativo de resultado, que são sempre dos últimos 12 meses e dos últimos 3 meses. Então, a Itaúsa teve uma receita líquida nos últimos 12 meses de R$ 8 bilhões, tá? E um lucro líquido aí de R$ 12 bilhões, tá? Toda análise vai se basear somente nesse site, Wellington? Não. Lógico que não. Esse daqui você tem um parâmetro, tá? Porque o que a gente escolhe, né? O que a gente procura saber de uma empresa quando a gente vai comprar ações? A gente quer saber se a empresa, ela é lucrativa, tá ok? Se ela tem uma dívida controlada, tá? O segmento que essa empresa tá, no caso aqui, é um setor bancário, embora seja uma hold, ela é detentora, tá? Tanto do Banco Itaú como de outras empresas, tá? Mas o maior segmento dela é o bancário, pelo Banco Itaú. E você quer saber, então, se a dívida dela tá controlada e se ela está tendo lucro constante, tá? Esses são os principais fundamentos. Lógico que você pode também estar entrando no site de RI da empresa, tá? RI significa Relações com Investidores. Lá você tem todos os releases, tá? Ou seja, todos os demonstrativos de resultado da empresa, que ela lança lá por trimestre. Então, a cada três meses tem o resultado da empresa. Isso é importante de ler. Mas aqui não vai dar tempo de abordar, senão o vídeo ficaria muito longo, tá? Então, pra ter uma noção, por exemplo, desse dividend yield, né? 6%. Vamos a uma continha rápida aqui. Se a ação tá 9,61 vezes 6%, significa que ela tá pagando por ano mais ou menos 0,57 centavos, tá? Então, aonde que a gente pode confirmar essa informação e também ver a frequência de pagamento da empresa? Justamente aqui, ó. Informações. Vamos descer aqui embaixo. Proventos, tá ok? Aqui você vai conseguir enxergar a recorrência que é feito esse pagamento. Então, por exemplo, ela já pagou juros capitais sobre capital próprio esse ano. Ela pagou em fevereiro, em março, em maio e em junho, tá ok? Ela pagou aqui 11 centavos, 2 centavos. Nós podemos agrupar isso pro ano pra você ter uma visão melhor. Então, esse ano ela já pagou 23 centavos, tá bom? Ano passado, 2022, ela pagou 61. 2021, 39. Quase 40 centavos. 2020, 65. Então, assim, você sabe que a empresa é uma empresa que tem recorrência no pagamento porque ela vem pagando dividendos há muito tempo, tá? Esse é o primeiro fator que a gente busca. Uma boa empresa e uma boa pagadora de dividendos, tá? Justamente pra ter o efeito da sua renda mensal. Sua carteira gerar renda todo mês pra você, tá ok? Falei da ação, agora vamos aos fundos imobiliários. Por exemplo, ah, Wellington, eu quero analisar um fundo. Vamos colocar aqui o MXRF11, tá? É um fundo que eu tenho, é um fundo que eu gosto bastante. Tá? Lembrando, tá, pessoal, que nada do que eu estou falando aqui, dos ativos que eu estou falando, estou fazendo recomendação de compra ou de venda pra vocês, tá bom? Totalmente educacional, lembrando que cada investidor, ele tem que tomar a sua própria decisão. Só estou mostrando parâmetros pra facilitar a vida de vocês, tá? Então, o segmento do MXRF11 tá aqui como híbrido, tá? Mas nós chamamos de fundo imobiliário de papel, né? Por que de papel? Porque a maioria dos investimentos dele é em renda fixa. Então, a maior composição de ativos, 74%, está aqui em CRI e em CRA. Então, são ativos de renda fixa, certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, tá? 16% ele investe em outros fundos imobiliários e 7% em ações de empresas do segmento imobiliário, tá bom? Por isso ele é híbrido, porém, a gente chama esse fundo imobiliário de papel, tá ok? Aqui embaixo, mesma coisa, tá bom, pessoal? Nós temos algumas informações, como o balanço patrimonial, tá bom? Alguns indicadores, tá? Aqui está também o dividend yield dele, tá? Mesma questão, tá? A cotação dele no mercado agora, 10,68. E esse fundo, ele paga, só que ele paga por forma mensal, tá? O dividend yield aqui, dele, é o quanto ele está pagando por cota, tá? Por cada cota que você tem. No caso, os fundos imobiliários não são ações, então a gente chama de cota, tá? Nós somos cotista do fundo, tá bom? Aqui embaixo tem a relação de imóveis, né? No caso dele aqui, quantidade de imóveis, 3 de imóveis. Quantidade de unidades, 6 unidades, tá ok? Se o ativo, ele de repente não tem imóvel nenhum, a quantidade é 0, tá? Vem também a espécie de vacância dele e o demonstrativo de resultados, tá ok? Ué, então eu não conheço ações e não conheço fundos imobiliários. Como é que eu posso achar quais ações? Como é que eu posso achar o código deles? Simples, tá, pessoal? Então aqui entra justamente nessa busca avançada aqui. Você tá procurando, você quer saber quais ações escolher pra você analisar as ações? Você clica aqui em empresa. Vai abrir essa telinha aqui pra vocês, tá? Vocês não preenchem nada. E coloca aqui direto pra buscar, tá bom? Então aqui vai ser a lista de todas as ações pelos códigos dela. Quer saber o nome da ação? Para o mouse em cima, tá vendo? Ó, anima. Ó, Recruçul que já vai dar o nome da ação. Aqui tem alguns parâmetros, tá? E alguns indicadores que você pode selecionar pra escolher. Por exemplo, eu quero escolher ver quais ações, as cotações dela. Você seleciona essa coluna, ela vai listar da mais barata até as mais caras. Lembrando, tá, pessoal? Cuidado com as ações muito baratas, tá bom? Isso daí não significa que o preço dela tá baixo, a ação tá barata. Significa que ela tá tendo algum problema na bolsa, tá? Com uma oita em recuperação judicial, tá bom? Então, as ações, elas não podem ficar e ser negociada na bolsa próximo ou abaixo de um real, tá? Significa que essas empresas estão despencando demais e elas vão ter que fazer um grupamento pra poder elevar esse valor. Então, baratinha assim não significa que a ação tá barata e que a empresa é boa, tá? Caso da Americanas aqui, ó, despencou com aquele rombo que teve, tá? Só tô mostrando pra vocês. Ah, eu posso puxar pelo Dividend Yield, né? O quanto que a empresa tá pagando em porcentagem de dividendos. Você clica aqui, mesma coisa, selecionar do menor para o maior. Você clicando de novo, ela vai pegar do maior para o menor, tá? Mesma coisa com relação aos dividendos, tá? Não se iluda, ah, 398% essa ação aqui, ó. BRB, vou comprar dela, não, tá? Porque isso é atípico, tá bom, pessoal? Se você vê recorrência, às vezes não tem recorrência. Às vezes foi algum tipo de amortização que houve uma distribuição maior naquele ano ou naquele período e de forma atípica e não significa que ela tem recorrência disso, tá? Então, aqui você também pode rolar pra baixo. Na casa aí dos 12%, 13% de dividendos já é uma coisa mais normal pras empresas, entendeu? Aqui, vou separando aqui, ó, o mouse também, ó. Brasil Agro, Rede, tal, Cozerne, tá bom? Nos fundos imobiliários, mesma coisa. Clica aqui em FII. Vai abrir a tela aqui pra você preencher algum dado que você queira. Não precisa, clica em Buscar. Vai abrir a listagem deles aqui também. Fundos imobiliários que tem por segmento também, tá vendo? Você pode selecionar. Então, tem fundo imobiliário de hospital, hotel, são os híbridos, né, que tem mais de algum tipo de investimento, papel, tem lajes, tá ok? Então, aqui você tem os segmentos, ó, lajes corporativas, tá? Que são os fundos que a gente chama de tijolo, né? Um fundo imobiliário que realmente ele tem imóveis, tá ok? Mesma correlação. Mesma correlação. Você pode se separar aqui pelo dividend yield. Mesma coisa, tá? Começa de baixo pra cima. Você clicando novamente, vai começar de cima pra baixo. Ah, vou comprar esse IDGR aqui 11, porque ele tá 122%. Não, isso é atípico, tá pessoal? Então, esses valores muito altos, essas porcentagens muito altas em dividendos, significa que de repente o fundo pode estar amortizando. Ou seja, ele vendeu um imóvel dele, se desfez daquele imóvel e ele amortiza a sua cota distribuindo o valor desse imóvel entre os cotistas. Por isso que essa rentabilidade sobe bastante de dividend yield, tá? Mesma coisa. O que que é um dividend yield normal para um fundo imobiliário? Isso fica sempre entre 7% e 12%, 13%. Isso é a casa do normal, tá bom pessoal? 15% é possível ter? Você pode abrir o fundo para dar uma olhada no que que está acontecendo com ele, ver a questão aqui dos meses, o que que está acontecendo. Ele caiu demais ou ele está aumentando, tá? Os tipos de imóvel dele, ver como é que está a questão da rentabilidade dele e a recorrência de pagamento, tá? Aqui em rendimento. Informações, rendimento. E você vê, normalmente os fundos imobiliários, eles pagam dividendos que a gente chama de aluguéis mensalmente. Então todo mês ele faz um pagamento, tá vendo? Perfeito pessoal? Então vamos para o tópico 2 aqui. Como devo montar a minha carteira? Você está iniciando no mercado, você está querendo entrar nesse mercado, então o que que eu sugiro? Que você não escolha muitas empresas. Faz uma carteira pequena, 2 ações, 2 fundos imobiliários, para você colocar pouco dinheiro e você sentir como funciona o mercado e você ver também seus dividendos caindo na conta, tá? Então deixa eu abrir aqui, na nossa carteira, aqui nós temos 13 empresas, tá bom? São 7 ações e 6 fundos imobiliários. Mas você pode ter 2 ações, 1 fundo imobiliário ou 2 ações e 2 fundos, tá? Para você entender, ah, vou botar 50 reais esse mês, a mês que vem vou botar mais 100 reais, pelo menos para você entender na prática como funciona a bolsa de valores, tá? Aqui nós estamos com uma rentabilidade, tá? Então as ações estão verdinhas aqui porque elas subiram o nível de preço, ó, já acabou de atualizar umazinha aqui, tá? Mas não significa que vai ser sempre assim. O mercado, ele é renda variável, então você pode comprar as ações e ela caiu o ano inteiro a cotação dela, você fica negativo. Significa que você teve prejuízo? Não. Significa que a ação desvalorizou por algum motivo, tá bom? Então o que é importante para você que investe em ações? É olhar justamente o balanço patrimonial da empresa. As ações da Itaúsa estão caindo direto, o que mudou na empresa, tá? No caso aqui eu tenho Itaúsa, tá? Então eu vou olhar os relatórios dela trimestrais para ver o que está acontecendo. Ela está tendo lucro, ela está positiva, a empresa continua sólida, então significa que é movimento de mercado, tá bom? Então isso não está impactando em nada a empresa, só está desvalorizando, mas a tendência de uma boa empresa no longo prazo é que como ela vai tendo lucratividade ano a ano, a sua cotação acompanhe junto, tá bom? Ah, tá bom, Elton, mas assim, quais ações e quais fundos eu poderia ter na minha carteira? Por exemplo, quatro empresas, tá? Isso aqui só como exemplo, tá bom, pessoal? Você poderia ter um banco e um setor de energia, tá? Isso para ações, por exemplo, Banco do Brasil, Taesa ou Engie, entendeu? Então você tem dois setores perenes na sua carteira para você ver como é que funciona. Fundos imobiliários, você poderia ter um fundo de papel, por exemplo, MXRF11, que eu tenho aqui também na carteira. É um bom fundo e você vai ter um rendimento mensal. Ah, eu queria também um fundo de tijolo, você poderia ter um fundo de logística, por exemplo, CD11, tá? Só como exemplo. Dois fundos, duas ações para você sentir como funciona o mercado e entender como funciona na prática. Aí é a melhor maneira de você identificar e saber se aquilo realmente é para você ou não é. Deu para entender? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a planilha aqui de juros compostos, tá? Só para vocês terem uma noção do que é o investimento em ações e fundos imobiliários, tá? Então, tendo como exemplo aqui um aportezinho mensal de R$100, tá? Há uns juros aí mensais, esses juros, lógico, que é uma média que a gente faz, tá? Que dá mais ou menos 14% ao ano, que é totalmente possível, tendo em vista, né? Que só em dividendos você recebe na casa de 7% a 9%, mais a rentabilização ao longo do tempo. Então, 14% ao ano é totalmente possível, tá? Você pode reparar aqui, ó, que em 35 anos a pessoa teria 1 milhão, mais de 1 milhão de reais. E uma renda mensal aí, mais ou menos, de 8 mil reais. Deu para entender? A evolução do tempo, você vê como é que os juros compostos, ele ganha força. E, por exemplo, aqui, ó, depois que você atinge já os 100 mil reais, sua renda começa a dobrar a cada 5 anos. Deu para entender? Isso é uma maneira de você fazer riqueza e ter uma carteira que vai te proporcionar renda mensal. Vamos para a terceira parte aqui. Qual corretora devo escolher, né? Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de corretoras, tá? Não estou aqui para indicar corretora para ninguém, mas vou dar a minha sugestão de corretoras. O que você vai iniciar com pouco dinheiro? O que você deve escolher? Uma corretora que tenha, seja com custo baixo ou sem custo para você iniciar no mercado. Deu para entender? Então, corretoras boas. É a Rico, a Clear, Modal, a Toro. São quatro tipos de corretoras que são corretoras de zero para investimento em ações e fundos imobiliários. Então, você não vai ter custo para investir através dessas corretoras, tá? A corretora que eu estou utilizando aqui na nossa carteira do YouTube é a corretora Rico, tá bom? Então, vamos para a parte 4 agora. Mercado Padrão e Mercado Fracionário. Eu vou mostrar para vocês agora dentro da corretora para poder ter essa explicação melhor. Até mesmo porque as pessoas sempre me perguntam, Welto, eu comprei uma ação no mercado fracionário, então a ação fracionária, quando é que ela vai se tornar uma ação do lote padrão? Então, assim, eu quero deixar bem claro para vocês que o que é padrão e fracionário é o mercado, tá ok, pessoal? A ação, embora você compre o código da ação botando aquele F no final para você comprar no mercado fracionário, a ação, ela é uma ação padrão como qualquer outra, tá bom? Eu vou mostrar isso agora na prática para vocês, lá dentro da corretora, para vocês entenderem essa diferença, tá bom? Então, vamos passar aqui. Aqui está a nossa conta da Rico, tá bom? Então, o valor que a gente tem aqui, esse saldo foi o que eu coloquei hoje para poder fazer a compra das novas ações e aproveitar e explicar para vocês, na prática, aqui comprando, como funciona, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a carteira. Então, aqui, fundos imobiliários, temos 322 reais já investido e ações, nós temos 237, tá? Aqui, se a gente for olhar no nosso extrato, por exemplo, Já mostrei isso no vídeo passado, tá vendo? Os rendimentos aí dos fundos imobiliários, então, dia 15 de junho, né? Mês passado, caiu esses rendimentosinho, tá bom? Então, aqui, ó, o BNFS11 pagou 1,53, o BTCI pagou 21 centavos, então é isso aí. Carteira mensal, pessoal. Conforme você vai aumentando os seus aportes nas empresas que você tem, você vai tendo maior o seu recebimento todo mês até chegar a um ponto que você tem o seu custo de vida recebendo através da sua carteira de investimentos, tá ok? Então, vamos passar aqui, deixa eu só voltar para a tela inicial, vamos passar aqui para o Home Broker que eu vou mostrar para vocês agora a diferença de um mercado padrão para um mercado fracionário, tá bom? Então, isso aqui é o livro de ofertas, tá? Só para vocês terem uma noção, estou aqui no código na ação CLABIN Vocês reparem que o código dela é KLBN3 Eu coloquei o F no final, que justamente se referencia ao mercado fracionário Por que que seria esse mercado fracionário, Ed? Justamente porque as ações no código dela padrão você só pode comprar em lotes de 100, tá? Um exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês Vamos colocar, por exemplo, o YouTube 4 Só para vocês terem uma noção, tá? Então, esse aqui é o código da ação do Banco Itaú Você vê aqui, ó, que eu não consigo colocar não consigo comprar uma ação porque o lote dela é de 100 Por mais que eu tente comprar uma ação com o código dela padrão vai dar erro Então, deixa eu colocar aqui também da Itaúsa ITSA4 Que é a ação que a gente tem em carteira Coloquei o código dela padrão Repare que já entra a quantidade de 100 Então, se de repente eu for tentar comprar uma ação só que ela já reconhece como mercado fracionário aqui em cima Então, já entra no automático Por isso que eu não ia comprar a YouTube O lote dela é 100 Entra no mercado padrão Tá vendo? Ela já converte para o mercado fracionário Antigamente, as corretoras não deixavam, tá? Nem deixavam Ficava em vermelho aqui na quantidade Porém, pelo que eu estou vendo para facilitar até mesmo o investidor já estão deixando direto, tá bom? Então, eu vou fazer a compra aqui de uma Itaúsa só para ver se vai essa compra que o certo era não ir por causa do código, tá? E a ordem foi executada Isso mesmo Ela está já pegando o mercado fracionário automático Automaticamente Sem precisar digitar o código no fracionário, tá? Fica aqui, ó Ordem executada Itsa 4F Compra de 1 a 9,82 Tá ok? Aqui embaixo, a mesma coisa A gente pode olhar aqui, ó 7 do 7 A gente já compra Itsa 4F Tá? Então, ele já está fazendo essa conversão Já para o mercado fracionário Né? Isso é até bom Para facilitar mais Então, eu comprei uma 9,82 Deixa eu só lançar na carteira Para poder já deixar computada, tá? Não ia comprar Itaúsa Mas faz parte, né? Então, eu tenho 3 Itaúsa A 9,3 Só para calcular aqui O preço médio, tá? E comprei uma A 9,82 É isso? Só confirmar Preço médio Isso mesmo 9,82 Certinho? Então, fica o total de 4 a 9,23 4 a 9,23 Beleza Então, é isso, tá, pessoal? É só para vocês entenderem a diferença, tá? Mercado padrão É quando você vai comprar no mercado Que as ações são negociadas em lotes de 100 Tem que somar o Fzinho aqui de baixo Mercado fracionário É justamente o ativo Com F no final Que você pode comprar A partir de uma ação Até 99 ações, tá? Para vocês entenderem Que a ação Ela não é fracionada Então, aqui, ó Minha posição BB Seguridade Você vê que não tem um F no final Itaúsa Não tem um F no final Por quê? Eu tenho 4 ações Da Itaúsa Então, é uma ação Da própria empresa Então, não existe o F O F é justamente O mercado Onde você está fazendo a compra Tá ok? Então, vamos partir Tá? Para a opção 5 Aqui Como comprar ações E fundos imobiliários Já até fiz a compra De uma ação ali Justamente para testar o book Então, vamos lá Aqui no Home Broker Tá, pessoal? Vou mostrar a vocês agora O funcionamento Tanto da boleta de compra Tá? Quanto a do livro de ofertas Explicando também O nível de preço Tá bom? Vou fazer agora Ver o que eu vou comprar Lá na nossa carteira Para justamente A gente saber O que a gente vai comprar Aqui E fazer a compra certa Tá bom? Então, vamos lá Pessoal Vou comprar 5 cotas Aqui da Klabin Tá? Vou colocar o código Dela aqui embaixo Também E eu vou explicar agora Um detalhe Um detalhe para vocês Tá? Vamos supor Tá? Aqui o preço Aqui no livro de ofertas Até para vocês Analisar melhor Vamos supor Que o preço O determinado nível de preço Esteja aqui Só como exemplo Tá? Porque quando você Dispara a ordem Por exemplo Aqui em 4,56 Você vê que a quantidade Que tem ofertado Nesse nível de preço São 7 ações Vamos supor Que você vai comprar 20 ações Tá? Se você lançar Ao preço Certo ali 4,56 Você vai comprar Essas 7 Que está naquele nível E o restante Das ordens Ou seja As 13 ordens Elas vão ficar em aberto Vai ficar parcialmente Executada Tá? Normalmente quando você Clica mercado A ordem sempre O A boleta Ela sempre vai disparar A ordem Com preço muito mais alto Para executar Os níveis de preço Mais baixo Tá? Como isso Por exemplo Você vai comprar 50 ações Da Klabin E esse aqui É o book Quando você bota Aqui a mercado A própria boleta Ela vai lançar O valor lá De 4,80 Por exemplo Tá? Vai lançar 4,80 Ela vai vir consumindo Primeiro nível Comprar 15 aqui 4,57 Segundo nível Comprar mais 6 aqui Fazendo 21 Até inteirar A ordem toda Tá? Justamente para não ficar A ordem parcialmente Executada Né? Era feito esse sistema Justamente porque Antigamente As corretoras Cobravam Corretagem Para compra de ações E era por ordem Executada Tá? Hoje em dia As corretoras Não cobram Mais corretagem Então isso daí Não é nem tanto problema Mas é bom vocês Terem esse entendimento Tá bom? Então até como exemplo Dessa ordem Eu vou botar a ordem Fora do mercado Vou comprar 5 Clabin Ver que o próximo O preço aqui É 4,44 Tem 181 Ações Ofertando ali Porém Eu vou usar como preço 5 reais Vou lançar Essa ordem A 5 reais Justamente para vocês Entenderem Esse efeito Da ordem O preço que ela é lançada E o preço que ela é executada Tá bom? Então vou fazer a compra Aqui de 5 Vou confirmar a ordem Ela foi executada Tá ok? Aqui embaixo Deixa eu descer aqui Pra vocês Entender melhor Essa ordem Tá vendo? A ordem aqui Clabin Uma ordem de compra Foi a 1,58 O preço em que ela foi executada Então foram 5 ações A 4,43 A ordem O preço em que foi lançada Lançada a ordem Eu lancei a ordem A 5 reais Deu pra entender? Lancei acima Porque ela vai pegar Normalmente as melhores Ofertas do book As que tiverem Primeiro É a que vai ser executada Entendeu? Eu lancei a 5 reais Porém aqui Tinha uma certa quantidade A 4,43 Então executou A 4,43 Tá? Vamos preencher a carteira aqui Então Clabin Foram 5 Eu tinha 7 A 4,39 Comprei 5 A 4,43 Ficando com 12 A 4,41 Vamos lá Clabin 12 4,41 Perfeito? Então foi uma compra aqui Botei aqui da Clabin Que eu já comprei Dá o ok Só pra gente ficar ciente Tá? Então o capital que eu tinha É 205 reais Eu distribuí em Alguns ativos aqui Que eu vou comprar Tá? Como eu tô Mostrando pra vocês Com esse curso Eu vou fazer a compra agora também Do Maxi Renda Do fundo imobiliário Mostrando pra vocês também Na prática Então vamos comprar 5 cotas Do MXRF11 Mesma coisa Só que O fundo imobiliário Diferente das ações Ele não existe Mercado fracionário E padrão O mercado é um só Porque os fundos imobiliários Você pode comprar A partir de uma cota Até quantas você quiser Tá bom? Então vamos lá MXRF11 Digitou o código do ativo Vai aparecer As opções aqui embaixo Vamos clicar na opção MXRF11 Vou abrir aqui no livro Também pra mostrar pra vocês Tá ok? Então aqui é o book O livro de ofertas Do fundo imobiliário Então ou seja Em No nível de preço De 10,70 Tem quase 2 mil Quantidades aqui Ofertadas Tá? Normalmente os mercados padrões Eles têm mais quantidade Do que o fracionário Tá? No caso do Do fundo imobiliário Não existe mercado padrão Não existe mercado fracionário Então é só o mercado padrão mesmo Tá? Então nós vamos comprar 5 cotas dele Então vamos colocar aqui Quantidade 5 Tá ok? E agora Eu vou marcar Essa caixa De A mercado Por quê? Até recomendo você Quando você for fazer A compra das suas ações Deixar ele marcado Porque o próprio A boleta Você não vai precisar Ficar se preocupando A que nível de preço Está A quantidade Que tem ali Tá? Por quê? A boleta já vai disparar Num preço acima Para poder executar Na melhor oferta Tá? Até para que vocês Entendam um pouco Também do livro De ofertas Tá? Lá do direito Do livro Que está em vermelho Aqui São as ofertas De venda Tá bom pessoal? Se você vai comprar Você vai comprar De quem está vendendo Tá ok? Lá do esquerdo São as ofertas De compra Para quem está vendendo Vai vender Para quem está comprando Porque tem duas possibilidades De você fazer a compra Ou executar ela A mercado Que é como a gente Está fazendo Ou você deixar Uma intenção De compra Por exemplo Vou desmarcar A caixa de mercado Ah eu queria Comprar o MXRF11 E quando ele chegasse Ele está 10,70 Quando ele chegasse Em 10,64 Você pode lançar O que nós chamamos De uma ordem pendurada No book Tá? 10,64 Você bota O nível de preço Que você quer Tá bom? E vamos aqui Efetuar a compra Vamos enviar Tá vendo aqui Ficou uma ordem Aberta Tá bom? A ordem Ela está aberta Porque ela está pendurada Junto com essas 2.710 ações É Cotas que estão ali Entendeu? Então essa ordem Ela só vai ser executada Se o preço Chegar a esse determinado Nível de preço Tá? Em 10,64 Porque foi o preço Que eu escolhi Como eu A gente não está aqui Para brigar Por conta de centavos Eu vou cancelar Essa ordem Certo? Canceler a ordem E vou enviar novamente Só que agora Com preço A mercado Para ela ser Executada De uma vez só Tá bom? Vamos clicar aqui Em comprar Você vai confirmar Vai conferir A sua ordem 5 MXRF11 Ok E pronto Aqui ó Ordem executada E aqui do lado também Ó Ordem executada Se a gente olhar aqui ó Ordem de compra MXRF11 Valor Do preço médio É o seu preço Que foi comprado Tá? 10,70 Repara que eu Bandei a mercado Olha o preço Que a boleta mandou A 12,30 Justamente Para poder Não ter erro Dessa ordem Não ser executada Preço Que vai ser Disparado No mercado É irrelevante Tá? Pessoal Ele sempre vai executar Na melhor oferta Você pode botar aqui 12,30 Que ele vai executar Sempre nas primeiras Que tiver 10,70 Se acabar a quantidade Aqui vai para 10,71 E assim Sucessivamente Tá? Então vamos lançar lá 5 MXRF11 É 10,70 5 A 10,70 Minha posição São 2 A 10,61 2 A 10,61 Então eu fico Com o total De 7 A 10,67 Total aqui 7 Preço 10,67 Ok? Já fiz a compra Do MXRF11 Também Vamos para o próximo ativo Continuando Nos fundos imobiliários Vou comprar agora O XP Select XPSF11 Também 5 cotas Então vamos lá Vamos selecionar aqui XPSF11 Perfeito Já está aqui Vou colocar aqui Também Na Boleta Para a gente olhar A A boleta Ok? Então nós vamos Comprar a quantidade De 5 Também 5 A ordem Vai ser enviada A mercado Mesmo Tá bom? Aqui tem a quantidade Deles Tá vendo? Quantidade aqui E o total de oferta Ou seja Total de oferta São quantas pessoas Estão vendendo Então seja Nesse nível Nesse nível aqui Uma pessoa só Está vendendo 2.110 Cotas Desse fundo Tá? Ao nível De 8.23 Então vamos fazer A nossa compra Aqui Confirmar a ordem Ok Ordem Executada Está aqui A ordem Executada O preço médio De 8.23 Foi lançada a ordem A 9.46 Então 8.23 5 5 8.23 Nós tínhamos 2 a 7.44 2 7.44 Fazer o preço médio Então nós temos 7 agora A 8 reais Certinho 7 cotas A 8 reais Certinho Ok Vamos botar Um ok Aqui também Puxa P-Select Vamos comprar Agora Tem Porto Belo Marco Polo Porto Belo Marco Polo E Taísa Vamos comprar Taísa agora Uma ação Taísa é uma ação Da Uma companhia elétrica Tá? Então vamos comprar 2 ações da Taísa Taísa 3 Né? Taê 3 Isso mesmo Bem, já que Tá entrando No mercado Fracionário Né? Automático Não vou digitar Mais o Fzinho Ali Duas cotas Certo Só pra vocês Terem uma noção Do book Ah, tem 200 ações Aqui a 12,42 Só que aqui no book É interessante a gente olhar O fracionário Tá? Porque aí tem uma diferença Em relação a quantidade Ta vendo? Então a 12,43 Tem 23 ações Eu vou comprar Duazinha Vamos clicar aqui Em comprar Confirmar Confirmar a ordem E ok Ordem confirmada Deixa eu rolar um pouquinho Aqui pra baixo Meu preço médio 12,43 12,43 Duas ações Então eu comprei Duas a 12,43 Eu tinha duas A 12,48 Preço médio 12,46 12,46 4 ações Ok Taís aqui também Ok Agora Vamos dar uma olhadinha Lá também No saldo Falta duas ações Pra comprar Duas não É, duas ações Pra comprar Essa daqui também Já foi comprada Itaú Itaúsa Deixa eu atualizar Essa página aqui 53,54 Então eu comprei Até agora 151,48 Quero ver se ta tudo Atual 151 Ta certinho Então Nós temos um saldo De 53,54 Perfeito Nós temos duas ações Dá mais ou menos 51 Quebradinho O preço delas Não dá pra fracionar Muito Porque as duas Estão 4 Então é isso mesmo Então vamos comprar Aqui Primeiro Porto Belo Vamos comprar 4 ações PTBL3 7,78 Duas né Ou duas não Quatro Porto Belo São 4 ações Perfeito Quatro ações A mercado E Ordem não criada Provavelmente Já sei o que que é Inatividade A Rico tem isso Quando você fica muito tempo Com a plataforma aberta Ela Ela cai E tem que fazer o login De novo Tá vendo A ordem Nem foi enviada Então vamos lá Porto Belo Só confirmando aqui Quatro ações Quatro ações Perfeito Sete Vou botar A mercado Confirmar a ordem Aguardando resposta Correu um erro de conexão Com servidor de ordem Conexão foi reiniciada Verifique a lista de ordem Ordem não foi criada Que beleza Ordem não criada Não entendi Gente Eu vou reiniciar Vou sair da conta E vou entrar na conta De novo Só um minutinho Prontinho Já reiniciei Aqui Eu fechei Saí da conta E entrei de novo Vamos abrir o Home Broker De novo Que limite de distância Alcançada Meu Deus Pais a rico Tá doida Não é possível Só confirmar aqui Se a ordem Não foi realmente criada Tá pessoal Então a última ordem Que é a Taísa Não foi criada Porto Belo Quatro Vamos lá TBL Três Já tá TBL Três Já tá Quatro Confirmar a ordem A mercado Sete Setenta Oito Vamos botar a assinatura Validar Comprar Confirmar a ordem E ok Ordem executada Tô falando que Essa rica é doida Isso aí é porque Você fica muito tempo De atividade na tela Ou trocando de tela Ela entra como inatividade Entendeu Então você tem que sair da conta Pra entrar De novo Tá ok Já tô meio Cascudo aí com a rica Nessa questão Então vamos lá Foram Quatro A sete e setenta e oito Perfeito Quatro A sete e setenta e oito Eu tinha Porto Belo Quatro a sete e um Quatro A sete reais e um Então tenho Oito A sete e quarenta Oito A sete e quarenta Perfeito Saldo da Rico Vamos ver nosso saldo Tem que atualizar Pra ver se o trem atualiza Ih meu Deus Fechei sem querer Calma aí Prontinho Reabri Fui atualizar a página Fechei a página Sem querer Valor ainda não atualizou Aqui Não atualizou Então vou ter que fazer Na calculadora mesmo Eu tinha Cinquenta e três e cinquenta e quatro Menos a compra que eu fiz agora Trinta e cinco Meia oito Não Total executado Trinta e um e doze Menos Trinta e um e doze Me sobrou Vinte e dois e quarenta e dois Porto Belo Comprado Já fiz o preenchimento ali Próxima é Marco Polo Marco Polo Daria vinte reais Então não dá pra comprar Só que essa Por eu ter Só vinte e dois reais Essa eu não vou poder lançar mercado Porque Senão a ordem vai dar como Saldo suficiente Polo 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 Que tá aqui Pra justamente não ter erro Próximo preço Quatro e quatorze Eu tenho que comprar Cinco ações dela Quatro e quatorze Dá Certinho Vamos comprar cinco Que eu já vou lançar no preço mesmo Tá pessoal Quatro e quatorze Pra poder fazer Essa compra e finalizar Ordem executada Porque não a mercado Tá Só explicar Mercado ele ia jogar Esse preço da ordem Muito alta A corretora não ia aceitar Porque eu só tinha vinte e dois reais Na conta Então Por exemplo Se joga acima de cinco reais Ultrapassaria os vinte e dois Que eu tenho Daria a ordem Rejeitada por saldo Suficiente Entendeu Ordem executado Executada Marco Polo Tá aqui Cinco A quatro A quatro e quatorze Vamos lá Cinco Quatro E quatorze E eu tinha Quatro a três e oitenta e quatro Três e oitenta e quatro Então tem um total de nove Agora A quatro reais e um Quatro reais e um Prontinho Assim nós fechamos A nossa carteira Tá bom pessoal Com todas as compras Lógico que esse saldo aqui Ainda não deve ter atualizado Aqui no home broker Já tá tudo certo Tudo ok Não atualizou ainda Às vezes demora um pouco Tá Agora já atualizou Saldo que sobrou Um e setenta e dois Perfeito Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Tá aqui Nossa carteira de investimento Com pouco dinheiro Se você não é inscrito Ainda no canal Se inscreva aí no canal Tentei proporcionar Para vocês um curso Gratuito Uma explicação Bem Bem clara E lente Para vocês Poderem começar A investir Ter as suas ações Sua carteira Com ações E fundos imobiliários Perder o medo Investindo pouco dinheiro Nas suas ações E fundos imobiliários Para que você conheça O mercado dessa forma Tá Então esse aí Foi o conteúdo Que foi abordado Esse é o nosso vídeo Zero quatro Do investimento Com pouco dinheiro E junto com o cursinho Para vocês aí Tá bom Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Compartilha esse vídeo Nessas redes sociais Vai nos ajudar Bastante Tá bom Grande abraço Até a próxima Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau